Eu devo muito o meu retorno a fazer aos caras de Ventura, Padilha, o Donato, o Pato Dona, onde a galera... Zaca, Zaca... O Zaca é bom, né? Mas para de imitar o Zaca! O cara é bom, comediante! Você tá imitando um cara que já morreu, brã! Ninguém nem lembra mais do Zaca, isso é real. A galera nova de agora que tá indo nos teados lembra. Não sabe quem é o Zaca, não assiste TV. O Zaca não sabe. O cara é mó bom ficar imitando o Zaca. Vamos fazer um vídeo. Olha só... O Cáceres, deixa eu dar o crédito, Cáceres. Você manda bem, Cáceres. Zaca tá bom já, né? Vai! Olha lá. Vou começar aqui dando uma agradecida, mas a galera tem bastante superchat aqui. Lembrando que a gente fala o superchat que tá acima de 10 conto. Então, eu vou dar uma passada rápida aqui. Você vê que a régua vai lá embaixo, né? A partir de 10 conto. O cara deu 300. A gente não tem dinheiro pra pôr no puff. Deixa a gente ganhar dinheiro. Ignora os de 10. O maluco deu 300 da tatuagem. Tinha nem que falar o Zaca. Eu só vou ler os nomes aqui, porque todas as perguntas aqui que foram faladas, já foram respondidas. Muita coisa sobre a gringa e tal. Então, já falamos desses assuntos. Gabriel Guilho, muito obrigado. Falou assim, ó. Qual foi o seu primeiro projeto? Internet ou filme? Hahaha. Segue o barco. Não, eu falo. Quer que eu responda ou não? Responde. A gente volta pra essa. Felipe Machado, João, Henrique Demetros tá aqui participando loucamente com a gente. Janarina, Matheus Henrique, Rafael Alves. Obrigado a todo mundo aí que tá participando junto com a gente. O Wagner deu aqui 6 dólares canadenses, também falando sobre a gringa. Lucas Ferreira, Luiz Zonato, Kevin Araújo. Valeu pra todo mundo aí que tá participando junto com a gente. Somos 5.500 pessoas ainda aqui no chat, conversando sobre comédia. Rafinha, e aí? Internet ou filme? O que você tem pra dizer sobre isso aí? Cara, eu não... Cara, desculpa te interromper, mas o pior projeto é a resposta dos dois em um só na internet ou filme. Aquilo lá era muito... Você fez esse, internet ou filme? Eu fui o internet ou filme? Teve esse filme? Que era um youtuber. Você fez esse? Esse é o pior. Mas é desse que ele tá falando. Não, não. É desse que eu tô falando. É mesmo? É esse mesmo? Climão indo ao podcast. Não entendi, não entendi. Fala de novo. É a pergunta que ele tá fazendo? Ele não tava prestando atenção. Ah, claro. Ele claramente não tava prestando atenção. Não, eu achei assim que se ele tava prestando atenção... Internet ou filme. Não, internet ou filme. Não, a pergunta ali foi exatamente a mesma que a tua. Ah, mas é que o nosso diretor... Pode, volta o vídeo aí. Ele falou internet ou filme. Não, eu não quero defender o Juninho. É difícil defender o Juninho, mas... O programa tá escrito o quê aqui? Não, é... Pronto. Ele falou errado. Falou errado. Falou errado. Então, por isso que eu falei que é difícil defender. Bom, o cara é tecladista. O cara não é orador, né? É. É tecladista. Cara, o internet e o filme foram... Primeiro o seguinte. Não era um filme pra ganhar um Oscar. Você assistiu? Era um filme pra ganhar dinheiro. Você assistiu esse filme? Claro que assistiu. Eu editei o filme. Eu editei o filme, cara. É, o projeto teu. Se você olhar o filme, você não... Cara, você não consegue parar pra pensar o quão pior podia ter sido. Porque, brother, são youtubers que nunca tiveram na frente da câmera. A atuação... Você não faz ideia da quantidade de moleque que me param no shopping dizendo Melhor filme que eu já vi na minha vida. Isso é mentira. Isso é mentira. Os moleque com problema. Mas falam pra caralho. Não era um projeto. Não era um projeto pra ser um puta de um filme. Eu escrevi um filme em um mês e meio pra fazer. Era um filme que a gente queria fazer com o youtuber. Que foi um filme que... Foi o terceiro filme mais visto no Netflix. Era esse o filme que você falou que ali no projeto de filme. Não, fiz mais de um. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Isso é muito ruim, rapaz. Isso não vai ver. Assista aí na Netflix. Pô, você acabou de contar que você tava na mesa. Viu o papel. Melhor ator coadjuvante. Oscar de melhor ator coadjuvante. Eu fiquei querendo quebrar a parede do meu estúdio. É, tá que me bosta. Falando do nosso microfone. Você assistiu o filme? Claro que não. Então! O que é isso? Só critica quem não viu. O que é isso? A atuações brilhantes. Nossa, que maravilha. Esse filme é pior que o Sparsa do Whindersson. Podia ter sido muito pior. E o que eu não vi também, inclusive. Estado 2. É pior. Podia ter sido muito pior. Foi um filme que foi um sucesso na Netflix. Cumpriu o seu objetivo. Brasil, cumpriu o seu objetivo. Botei a galera no cinema. Todo mundo ficou feliz de assistir. Tá bonito. Pagou as contas. Ainda foi um sucesso na Netflix. E aí, o que você prefere ver? O Bacurau? Que ninguém viu aquela merda e é um sucesso no Festival de Roma? Aqui é indústria. Aqui não tem esse tal. Maravilhoso. Eu gostei muito desse quote que Internet ou Filme é do caralho. Você quer o quê? Bacurau? Bacurau que 14 pessoas viram, mas as 14 adoraram. Não. Eu fiz um filme que muita gente viu e algumas gostaram. É assim. As mesmas 14 gostaram. Talvez. Proporcionalmente. Não as mesmas que é Bacurau e o Internet ou Filme é muito... E você tá falando da mina do Big Brother criticando. Pelo menos ela não fez o Internet ou Filme. Internet ou Filme é um filme maravilhoso. Meu melhor projeto. Meu melhor projeto até hoje. Todo meu sucesso na comédia americana não se compara à Internet ou Filme. É que Los Angeles não viu ainda o Internet ou Filme. Se vê... Nossa, aí na hora te chamam. O Castanhari vai voar em Hollywood. Você vai ver. Vamos ler o... Ler. E outra coisa. Eu não prestei atenção porque foi a... Eu tava tão interessado na conversa. Eu falei, eu tava empolgado. Não te interrompi. Primeira coisa que é raro. E o café tá cheio. Só agora que fui tomar café tava interessante. Tá vendo? E eu fico... Nossa, primeiro que o do Max tomando três carras. O do Max eu fui dormir seis da manhã de tanto café que eu tomei. Não fala isso. A prova de minha experiência. Assiste, ó. Sai daqui e assiste meus oito minutos com o Max que eu postei hoje. Tá muito lento. A gente já começou falando nisso. Inclusive, vamos ler. Vamos ouvir um big fone aqui do Maurício. Maurício é o amigo Maurício. E aí, Edi Lopes. E aí, Rafinha Bastos. Estraga o clima esses big fones, né? Quanto tempo? Acabei de acordar. São nove da manhã. E aí eu tô mandando essa mensagem meio dormindo. É... Seria legal. Vamos cortar esse quadro aí? Parecia uma boa ideia quando a gente pensou nele. O Chiquinho Scarpa foi uma história muito engraçada. O que foi? Que é uma história que envolve a gente. Julinho, desliga aí. Essa história é uma puta bosta. Pode desligar, de verdade. Chiquinho Scarpa. História do Chiquinho Scarpa. Desliga aí, é uma puta bosta. Já fui. O Maurício insiste que essa história do Chiquinho Scarpa é maravilhosa. E é uma puta bosta. É uma puta bosta. Toda vez que a gente tá junto ele fala conta a história do Chiquinho Scarpa e não tem a menor graça. fica aquele constrangimento e no final ele acaba. Não, agora tá estranho mas você tinha que estar lá pra ver. Que ótimo. Sabe as histórias que você tem que falar? Não, sabe. Na hora foi engraçadão. Na hora, na hora foi engraçadíssimo. Mas foi melhor? Pior que o Internet e o Filme? Não, cara. O Internet e o Filme foi o seu pior projeto. Eu não sabia que você tava envolvido nesse projeto. Eu posso te falar uma coisa? Internet e o Filme foi a coisa mais importante que eu fiz. Meu filho em segundo lugar. Eu tinha que o Di ia falar que o Internet e o Filme é um filme horrível inclusive o Max não é o pior entrevistado agora que veio. Não, não. Se eu soubesse eu não tinha chamado. Mas é muito ruim. Não vem defender mal. Eu posso confirmar. É uma bosta. Mas faz a função. A função era ser ruim? Sabe qual é o grande problema, Juninho do Internet e o Filme você que assistiu eu vou te falar. Era um filme pra ser seis ou sete histórias como se fossem skets de dez, quinze minutos. Quando chegou na hora de montar o filme a Paris Filmes falou e se a gente juntasse tudo? Ah, que ótimo. E aí hoje se você vai assistir o filme ele fica pulando de uma história pra outra e não tem não tem nenhuma ligação. E aí eu falei cara, isso é um filme que são skets de dez, quinze minutos. É isso o filme. Como a inspiração era aquele coração selvagem eu acho que é um filme argentino que são seis skets de quinze minutos. Só que eles resolveram colocar tudo no mesmo bosta. E aí realmente ficou muito confuso. E você nunca pensou em fazer um Snyder Cut do Internete o Filme? Eu também sei. Fazer a versão do diretor. Não tem que ter esse filme. Grande obra. Vai fazer o seu especial lá em inglês. Grande obra.